O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Aonde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso E as que ainda lhe posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso E as que ainda lhe posso ajudar No meio da conversa Num caso terminando Um fala o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Enquanto um descobre E o outro não se entrega E vai sair a uma As coisas põe na mala Enquanto o outro escuta Enquanto o outro fuma O cigarro na sala O coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pro amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Simbora coração apaixonado Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra meu fim Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Me tira a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu ia violir uma eterna canção Moça eu já sei cantar Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça eu já sei cantar Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Me tira a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu iria a viola e uma eterna canção Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Ei coração apaixonado hein Essa moda aqui vai pra todos os corações Todas as pessoas que já sofreram E que sofrem por paixão Se embora Muda de vida trem Não sei aonde eu ando com a cabeça O que que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arreigo e pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprende a viver Muda de vida Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arreigo e pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprende a viver Muda de vida Cheguei atrasado pro encontro do amor Com alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente entrei num lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava O sino enfrentando enquanto ele te abraçava E eu nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gola e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando enquanto você dançava O sino enfrentando enquanto ele te abraçava E eu nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gola e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gola e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Se embora Junho Monteiro Acústico no bar Abraço aí pro meu amigo Adriano Maciel Estúdio A Segura, Maíla Cristina Essa é pra se apaixonar, hein Pansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido Agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que eu ganhei Só eu sei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que eu ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa 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 Faz tanto tempo que saí Na sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora Não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje eu sei Tempo que perdi Mas confesso que eu tenho Tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém Que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desce um coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desce um coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou o prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não vi a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que repeti Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver E quanto mais chegava perto Não sabia o certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Mil corações Deixados no portão Deixados no portão Com o meu nome Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Mil corações Mil corações Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara Só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar A cara Vai me dar razão E descobre que ele É só ilusão Porque nem faz amor Como você queria Daí você vai ver Que dorme com o cara errado E te deixa na mão Depois de ter transado Aí nem realiza Suas fantasias Essa é pra quem tá apaixonado Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara E descobre que ele É só ilusão Porque nem faz amor Como você queria Daí você vai ver Que dorme com o cara errado E te deixa na mão Depois de ter transado Aí nem realiza Suas fantasias Depois de ter transado Depois de uma briga O coração quer pedir perdão Mas aí acontece o que? Essa saudade bandida Simbora, jura o moteiro acústico Vamos lá No bar Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar Vem viajar No meu corpo Traga os sonhos Meus Traz de volta Em meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido De desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido De amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Oh, cachaça! Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita Mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Júri, volteiro acústico no bar pra você Abraço pra Kelly, com o Benício Que tá ali sentado Simbora! Os corações apaixonados Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Usa aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Um abraço pra Objetivo FM Pra todos os patrocinadores Do Júnior Monteiro Aquele abraço Alô Churrascaria Monteiro Simbora! Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Cravado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Para contratar Para contratar Júnior Monteiro 9, 6, 6, 5, 23, 25 Júnior Monteiro Acústico no Bar Pra você Essa é a história De um novo herói Cabelos Cabelos compridos Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão No seu caminhão Cravado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Tinha um sonho Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Estúdio A Abraço É isso aí galera Amor Falar de nós dois O que aconteceu Antes e depois Do primeiro beijo E da sensação Que marcou o meu coração Eu não conhecia A força do amor Eu jamais pensei Eu jamais pensei Querer alguém assim Foi tão envolvente E especial Quando eu te conheci E agora que eu Finalmente encontrei A minha metade A minha razão Quero te confessar Que não dá pra esconder Está na cara Que eu amo você Eu não conhecia A força do amor Eu jamais pensei Querer alguém assim Foi tão envolvente Foi tão envolvente E especial Quando eu te conheci Oh baby E agora que eu Finalmente encontrei A minha metade E a minha razão Quero te confessar Que não dá pra esconder Que está na cara Que eu amo você Quando fecho os meus olhos Eu só vejo nós dois Ter você ao meu lado É um sonho que eu sempre imaginei E agora que eu E agora que eu Finalmente encontrei A minha metade E a minha razão Quero te confessar Que não dá pra esconder Está na cara Que eu amo você Vamos você Vamos você Vamos você No que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E o seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não vai parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Porque sofrei sem teu amor Eu busco uma estrela Que um dia desceu e fugiu Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo Tanto que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia desceu e fugiu Que um dia desceu e fugiu A mulher que me conquistou 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 A mulher que me conquistou